Adivinha o desenho ou filme pela música parte 3. Olá! Você conhece as músicas dos desenhos e filmes? Vamos descobrir? Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. De onde é essa música? Hap, Altas Aventuras. Número 2. De onde é essa música? Número 3. De onde é essa música? Todo mundo odeia o Chris. Número 4. De onde é essa música? Número 5. De onde é essa música? Monstros S.A. Número 6. De onde é essa música? Número 6. De onde é essa música? Número 6. Tá chovendo hambúrguer. Número 8. De onde é essa música? Número 9. De onde é essa música? Número 6. Número 6. Número 6. De onde é essa música? Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. De onde é essa música? Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. De onde é essa música? Pantera Negra. São as pessoas mais feridas. Número 14. De onde é essa música? Piratas do Caribe Número 15 De onde é essa música? Luca Número 16 De onde é essa música? Vida de Inseto Número 17 De onde é essa música? O Ali Número 18 De onde é essa música? Zootopia Zootopia Número 19 De onde é essa música? Supernatural Número 20 De onde é essa música? Coraline e o Mundo Secreto Coraline Jones sempre sonhou em encontrar um mundo melhor Número 21 De onde é essa voz? Esse aí sou eu Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Ratatouille Primeiro, eu sou um rato Ter vida de rato é muito difícil Número 22 De onde é essa música? Divertidamente Número 23 De onde é essa música? Lilo e sete Lilo e sete Número 24 De onde é essa música? Não sei por que a vida me jogou aqui Preciso desco- Detona Ralph Descobrir qual a razão Será que é só- Número 25 De onde é essa música? Amigo estou aqui Amigo estou- Toy Store Comenta aqui abaixo quantas músicas você acertou hoje Deixe o like e inscreva-se se ainda não for inscrito Compartilhe este vídeo com seus amigos Até a próxima